A CIDADE NO BRASIL Não é fácil encarar as coisas. Consegue dizer o nome dela? Eve. Eu não falaria disso com você se eu mesmo não achasse que é loucura. Eu estou passando por algum tipo de colapso. Meus pacientes. Elizabeth. Todos eles parecem ter morrido no mesmo dia. Mas eu os vejo. Você está vendo? 12 de julho. Essa data significa alguma coisa para você. Acho que ele viu alguma coisa naquela noite. Você está falando de algo que aconteceu 20 anos atrás. Algumas lembranças são tão inaceitáveis... ...que fazemos o que podemos... ...para esquecê-las. Você teria muita dificuldade em me convencer... ...que não imaginou tudo isso. Acho que não posso te ajudar. Do jeito que você precisa. O que é que... ...você não quer se lembrar? Eu me lembrei de tudo. Visões do passado ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL